Olha para a equipe do Motoclube, vai na cobrança, vai levantar essa bola Olha a cobrança de falta, cabeçada GOOOOOOOL Do Motoclube Sai na frente o Papão do Norte E de cabeça, anota aí É do zagueiro e a gostosa, é o nome do jogador Com a peça de falta, bola chega ali na pequena área Testando firme de cabeça E mandando para o fundo da rede Sai na frente o Motoclube, saiu o Chapadinha Agora vai tentar puxar o contra-ataque a equipe do Motoclube Recebeu o passe ali o Vanderlei Que bom passe Vem a equipe do Motoclube contra o ataque armado Recebeu o Vanderlei, chegou Vai bater para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Motoclube Do Motoclube O Papão é dele Anota aí Vanderlei é o nome do jogador Que contra-ataque armado da equipe do Motoclube, da equipe rubro-negra Seguiu muito bem Ali fica a passagem feita E o Vanderlei chega, bate Bola para o fundo do gol Dois Motoclube, zero Chapadinha Marginha 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 Marginha